Fala galera, aqui que a gente tá falando aqui pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui ó The last day on survival aí, galera no último vídeo a gente ali fez nossa cabana aqui, nossa casa aqui pra gente se proteger aí do zumbi e disse também a você que a gente ia conhecer um novo lugar pra gente pegar mais recursos, então bora primeiramente já começando aqui ó, já fazendo aqui, a gente não precisa, a gente precisa aqui, a gente precisa do nome de madeira, beleza, a madeira a gente tem aqui ó, madeira a gente pega aqui, deixa eu, posso dividir aqui? Não, não posso dividir, então beleza, vou tirar aqui ó, deixa eu tirar aqui, bora dividir essa madeira aqui pra gente pegar um pouco dela ali, beleza, dividimos ali, vou deixar aqui fazendo os cavões ali, que a gente vai fazer a nossa carne, então bora aqui a gente já pegou a madeira, bora fazer aqui um baú pra gente guardar nossos recursos, porque a gente vai conhecer um novo lugar pra gente pegar recursos, então bora aqui ó, fazer aqui nosso baú e a gente vai colocar esse baú, vou deixar ele aqui ó, vou deixar ele aqui na frente, beleza, bora botar ele aqui ó, nosso baú, deixa eu construí-lo, é, vou deixar ele aí mesmo, ele vai ficar aí mesmo, pronto, até aqui a gente já guarda aqui nossos recursos, tudo que a gente tem aqui, bora depois, ah, deixa eu, vou sair colocando tudinho aqui, isso aqui, isso aqui, deixa eu, colocando tudinho aqui rapidão, pra gente já fazer tudo, pra gente ir, ó, isso aqui eu vou deixar, porque a gente vai usar a nossa picareta e também, vamos usar o nosso machadinho, e vamos precisar um pouco de comida, então bora levar essas, aliás, eu já vou usar, porque a gente tá com sede e fome ali, e, é, vou deixar esse aí, e bora também plantar esse, ah, eu não plantei isso aqui não, foi, eu tenho a câmera, eu plantei ó, tá ali quase coisando, então bora botar também essas últimas sementes que tem aqui ó, deixar essas onze sementinhas, pra fazer ali cenoura, e bora deixar aqui sim, eu pego aqui nossas carnes aqui, eu vou deixar fazendo aqui nossas carnes, por conta que a gente está lá, pegando os nossos, novos recursos, então bora deixar aqui essa carne aqui fazer, eu vou tirar aqui essa madeira, tá aqui, puxando aqui, bota aqui, essas carnes, bora botar aqui os carvão aqui embaixo, pronto, vou deixar assim, quando a gente voltar já tá tudo pronto, e a gente vai precisar ali só coisar o negócio, então bora guardar aqui, não, vou levar, deixa eu ver madeira, não, vou levar madeira, não, vou levar madeira, não, vou deixar madeirinha, pedra também não falou, a gente pode conseguir lá, não, vou só levar esse, esse machadinho e esse coisa aí, então bora logo ali pra aquele avião que cruzou, então deixa aqui ó, bota essa coisa aqui pra pegar madeira, pronto, deixa assim, depois a gente também pega aquelas pedras que tá ali, a gente tá precisando muito de, de água e, novos recursos aí, então bora ver se a gente pega recursos lá, novos lá naquele avião, bora ver aqui ó, tá carregando rapidão aqui, mas beleza, aqui ó, a gente tem ali 23 horas, pra fortalecer nossa base aí, porque vai ter uma horda de zumbi aí, que vai invadir aí nosso, nossa, nossa base, né, nossa base aí, a gente tem que fortalecer nossa, nossa base aí, pra eles não conseguirem invadir nossa casa, então bora logo aqui, a gente tem que correr contra o tempo aí, eu sei que 23 horas é rapidão, mas, aqui voa, galera, aqui voa, mas bora tentar ali, fortalecer mais um pouco com nossa casa ali, depois a gente vai ver quanto é que custa, pra gente melhorar o nosso muro aí, da nossa casa, então bora aqui, rapidão aqui, nesse avião, bora ver o que tem de recursos, a gente já chega aqui, tem uma, essa mala aqui, então já bora abrir aqui, que eu tô, a gente tem que achar água eugênia, a gente tá morrendo de sede, ó, tem, esse coisa de médico, então a gente vai levar, vamos levar também essas cordas, esse negócio do minero de ferro, essa aquela, uma coisa de padrão, vamos chover aqui, ó, também, tem essas madeiras aqui também, ó, provavelmente aqui também pode ter zumbi, cara, então a gente tem que ficar atento e também pode ter aí, é, players aí, então bora, já tem coisa que vai usar, vou levar isso aqui também, deixa eu ver mais aqui, ó, tem essa outra mala aqui também, bora aqui abrir, não, a mala, opa, eu pensei que já era alguém aqui, já tá com a gente, precisa de água, a gente tem que, nossa, por que não quer abrir, não quer abrir, então a gente tá, tá em mal lençóis mesmo, não, sai ali, bugou, a gente vai acabar morrendo aqui de sede, então a gente precisa urgente de água, ó, tem uma coisa ali mais, deixa eu ver, não quer abrir a mala, é, não quer abrir a mala, então a gente tem que precisar aqui, ó, aqui ó, tem uma semente aqui, bora pegar essa semente que tá aqui, pega, beleza, bora comer essa semente, então bora ver se tem mais semente por aqui, deixa eu subir aqui por cima aqui, também pode ter até zumbi aqui, ele tá correndo aqui, mas bora correr, tá, ó, tem mais duas sementes aqui, beleza, a gente já pode pegar, pra tentar não morrer de sede, até a gente abrir ali os negócios ali, bora usar tudinho que tem aqui, beleza, agora bora correr ali pro, opa, tem esse, sai daqui, beleza, bora correr ali pro, pra alguma, deixa eu ver aqui, tem alguma mala aqui pra gente abrir, tem que ter água, tem que ter água dentro dessa mala, senão a gente vai morrer de sede, por favor, tenha uma água aí dentro dessas malas, beleza, tem uma água aqui, então bora usar essa água aqui, beleza, já usamos, bora levar essa garrafa, bora levar esse minério de ferro, levar essas coisas aqui, isso aqui, eu acho que a gente não vai precisar não, isso aqui o que, ó, evita adesiva, provavelmente vão precisar, mas bora levar coisa que seja mais eficiente, que seja pra gente usar, então bora vir aqui nessa outra mala, ah, hum, essa aqui é de usar muito, tem uma arma aqui, bora já equipado, vou deixar essa aqui equipado, essa arma eu vou deixar aqui na nossa bolsa aqui, pra gente usar mais futuramente, sabe, coisa aqui, que tem mais sangue essa aqui, então vou deixar essa aqui, bora levar essa água, vou levar esse pano, esse negócio aqui de médico e esse coisa minério de ferro, beleza, vou começar lá de baixo, só pra gente não se perder, então bora voltar lá pra onde a gente tava, que foi por aqui pra baixo, deixa eu voltar aqui pro primeiro, pras primeiras malas que tá aqui, opa, aí dão por aqui, beleza, bora voltar aqui, ó, foi por essas malas aqui que a gente tava, a gente já olhou essa aqui, não foi se eu não me engano, não, não olhamos essa ainda, então bora abrir lá, aqui então a gente tem que descer mais, né, ela mais lá pra baixo, ó, tem essa coisa aqui, tem isso aqui, isso aqui, e tem também esse relógio de ouro aqui, mas a gente não vai usar relógio de ouro aqui, então vou deixar aí, bora descer mais um pouco, que é mais pra baixo aqui, ó, que tem umas coisas ali que a gente não viu, não foi lá, a gente pegou essas duas malas aqui, e não conseguimos abrir essa aqui, ó, abrimos essa aqui, abrimos, essa aqui a gente abriu, não, não abrimos essa aqui, ó, então bora pegar aqui esses recursos que tem logo aqui, tem o que? ó, tem uma touca, então bora usar essa touca, tem esse negócio aqui que a gente futuramente vai precisar, que esse negócio aí é pra gente fazer uma moto, pra gente chegar mais rápido, mais rápido aí nos lugares aí que a gente possa pegar recursos, então bora pegar aqui, ó, essa coisa aqui, pegar essa animada, esse negócio que a gente vai precisar, isso aqui a gente já come, deixa eu ver se a gente tem fome já, deixa eu ver aqui, não, aí não, deixa eu ver aqui, ó, só a gente já está, estamos com fome, então bora já comer, esse negócio que tem aqui, ó, comer, bora levar isso aqui, levar também ouro, que o ouro, no lugar que sim, é muito valioso, se a gente achar aí sobrevivente, a gente pode fazer troca com esse ouro, ó, temos o matelo, tem esse mineral, vou matar, eu não vou levar aqui esse matelo aqui, ele só serve como arma aqui, ela só serve como arma, então a gente não vai levar ele, olha se tem mais coisa por aqui, pelas outras malas que tem aqui, ó, boa, água sempre bem-vinda, esse negócio aqui também a gente vai precisar, essas coisas aqui também, a de terra, a gente está pegando muitas coisas aqui, hein, galera, muitas coisas aqui, pra eu ver nessa próxima mala aqui, o que é que tem nela, ó, tem mais cordas, eu acho que cordas a gente não devia levar, porque cordas a gente, opa, a gente acha aí, no zumbi, a gente acha aí cordas aí, mas bora levar, depois a gente vê, se a gente não precisar, a gente joga fora, já olhou aqui, então bora subindo aqui pra cima, opa, aqui ó, tem essa aqui, a gente já olhou, a gente já olhou, bora subir aqui pra essa próxima aqui, ó, nessa próxima, bora ver o que é que tem aqui, eu quero água, se tiver água é de ajuda, só quero água, ó, tem comida, comida sempre bem-vinda também, negócio pra gente conseguir curar, tem aqui mais coisa pra moto, tem aqui mais cordas, aqui a gente pode fazer bolsas, mas bolsas a gente já tem, só se a gente puder evoluir, não sei se pode evoluir a bolsa, isso é muito melhor, se tivesse mais cordas, tem outra coisa de roupa aqui, olha, vou usar essa roupa aqui, isso aqui, é melhor com isso, isso aqui dá quanto de, de armadura, de armadura dá 4, essa aqui, deixa eu ver a próxima, a próxima dá o que, essa aqui dá de, dá 6 de armadura, eu vou usar ela aqui por enquanto, depois a gente, pega aquela ali, pega isso aqui, isso aqui, beleza, a gente tem que marcar, onde é que tá, é aqui, beleza, depois a gente volta aqui, aqui a gente já olhou, já, já olhamos aqui, então bora subir aqui, tem mais alguma coisa aqui pra cima, tem aqui mais duas malas aqui em cima, e, ó, tem fino zumbi ali, pra gente, ali a gente vai matar ele rapidão, deixa ele vir, beleza, já vem ali, então bora matá-lo, esse zumbi aqui, pra ele não ficar dando ali, fazendo dano na gente, bora, tem mais uma espada aqui, a gente tá cheio de 40, precisa mais de recursos, mas aqui também é muito bom, que dá um dano muito grande, então eu vou comer isso aqui, bora levar essa faca aqui, beleza, ó, tem outra bolsa aqui, bora ver aqui, o que que tem aqui, aqui deve ter muitas coisas, aqui é três bolsas juntas, da outra, tem aqui mais água, tem aqui mais comida, coisa aqui de se curar, e tem aqui cordas, e é só isso que a gente vai levar, ó, tem mais bolsa que eu pensei que tem acabado, só tem muito ainda, vai ter muito ali, no mapa ali dá pra ver ali, ó, tem ouro, beleza, ouro a gente vai levar, bora ver aqui nessas outras aqui, o que que tem aqui, nossa, até que por aqui não tem muitos zumbi, eu pensei que ia ter muitos zumbi aqui, mas não tem, mais água, mais comida, mais nossa, agora a gente não vai morrer de fome nunca, mais nunca a gente vai morrer de fome, a gente tem que pegar aqui o negócio ali também, já tá lotada aí nossa, nossa mala ali já tá totalmente lotada, tá vindo mais zumbi ali, sai, sai, opa, ele ainda atingiu a gente, mas beleza, a gente mata ele aqui, rapidão, e aqui tem, essa aqui mais comida, tem umas coisas aqui, tem mais, essa garrafa a gente precisar pra, colocar, não coisa pra gente pegar água, então bora levar lá, precisamos que a gente foi, deixamos aí, e tem aqui, que foi a última, tem mais dois aqui em cima, bora ver o que que tem aqui em cima, aqui em cima tem, bora abrir ali, bora ver o que que tem aqui em cima, tem água, beleza, água, isso aqui também, pra gente, depois a gente vai ver, ele tá com sede, isso aqui, bora ver se a gente tem sede, e estamos aí, nossa, chato tá em 30% já ali, então bora beber isso aqui, a gente precisa mijar, então bora mijar aqui mesmo, bora mijar aqui mesmo, censurado, não pode ver, até isso, o jogo botou isso, veja, tem mais duas bolsas ali, pra gente ver, então bora ver o que que tem aqui, nessa bolsa aqui, e praticamente, as últimas bolsas aí, que a gente pode, olhar aqui galera, então a gente vai precisar agora aqui ó, bora focar em pegar madeira, a gente precisa muito de madeira, então a gente vai ter que jogar alguma coisa aqui fora, pode jogar essas garrafas fora, tem muitas garrafas ali ó, a gente joga essas garrafas fora, amanhã a gente vai quebrar ali também uma coisa aqui, então é, bora jogar essas garrafas fora aí, pra gente abrir um espaço ali, pra gente botar madeira, pra gente precisar de madeira, então bora ver aqui o que que tem um canto aqui, para pegar, tem aqui madeira aqui, então bora pegar aqui ó, essa madeira aqui, beleza, agora não vou ficar pegando aqui com vocês, que eu quero aqui, se aparecer um zumbi, a gente mata eles também, bora pegar aqui também, tem até madeira aí no chão, mas é melhor, porque a gente quebrando o toco, a gente ganha mais experiência, e pega três toco por coisa, a gente não pode pegar pedra, então ó, tem mais duas árvores aqui, três aqui também, pode pegar pra comer, beleza, eu bora pegar aqui, a gente ganha experiência, estamos ali no nível 4, a gente precisa chegar no nível 6, para fazer o chuveirão, porque o chuveiro, a gente toma banho com o chuveiro, e não fica com o cheiro, e não chama atenção, de nenhum player, e de nenhum zumbi, porque a gente, futuramente aí, vai ficar fedendo, vai ficar um, aquele, coisinha que fica, parece que a pessoa tá fedendo, então vai ficar subindo aquele, mau cheiro ali, e a gente vai poder tomar banho, e vai tirar esse mau cheiro, tem mais duas árvores ali embaixo, e tem uma ali em cima do meio, eu não vi, beleza, bora pegar aqui, se eu ver que tá pra ver, ela tá pra verga mais, mas aqui, então bora pegar aqui, todas essas árvores, que tem por aqui, acabou o nosso, machado, acabou, então a gente vai ter que, jogar alguma coisa aqui fora, já sei o que eu vou fazer, eu acho que, vamos ter que jogar, essa picareta aqui fora, a gente vai precisar dela, vai, mas, aqui pelo que eu vi, não tem muita pedra, então a gente não vai utilizar, então bora jogar fora, e bora fazer aqui, mais uma picareta, a gente precisa de pedra, beleza, bora pegar pedra aqui, pedra aqui, aqui tem pedra, precisa de ter pedra, se eu não me engano, três pedras aí, para fazer, uma, um machado, então, três pedras certinho, então bora utilizar, aqui nós, já tá ali o machado, então bora pegar aqui, essa aí, última armadeira, então, que não por aqui, bora pegar aqui, a gente tá quase no nível 5, quase chegando aí no nível 5, a gente precisa do nível 6, para, coisa, beleza, se a gente inventar cheio, como assim, a gente pegou, deixa eu, ah, acho que a gente tem que, ah, essa aqui não acabou ainda, beleza, a gente exclui essa aqui, pronto, e puxa essa aqui pra cá, beleza, agora dá pra gente pegar, a nossa armadeira, a gente precisa do nível 6, lá, no nível 6, para fazer, também o colhedor de água, a gente precisa, colher água, fazer um negócio que colhe água, como assim, a gente tá cheio, ah, deixa eu vir pro lado de cá, porque, não tava querendo quebrar, beleza, porque tava querendo pegar aquele mato ali, agora subir mais um pouco, por aqui, deixa eu ver que tem mais madeira, que a gente quer, ah, tem aqui, então, não, pega assim, não, cara, pega, pra que pegar isso aí, beleza, mesmo assim, se a gente não conseguir, a gente joga um pouco de madeira fora, pra gente só, quebrar todas essas árvores, que tem por aqui, só pra gente ganhar mesmo, experiência, só pra gente ganhar experiência, e tentar ali chegar no nível 6, porque aqui, o objetivo da gente aqui, é chegar ali, ao maior nível, possível, pra gente fazer o recurso, mais forte do jogo, então, bora pegar aqui também, mais essas últimas madeiras aqui, praticamente, eu acho que, ó, já vi um de nível ali, estamos ali no nível 5 já, bora ver, tem mais uma árvore aqui, aí, já vi que o inventário, já estaria cheio já, então, bora guardar aqui, deixa eu ver, bora guardar aqui, vou guardar essas madeiras, aqui nessa mala, aqui ó, cadê essa mala aqui, isso aqui ó, pode deixar essa aqui, esse deck aqui de madeira, aqui guardado, e bora aqui, pegar essas madeiras, que estão aqui ó, essas duas últimas, árvores que estão aqui também, e a gente já vai evoluindo aqui ó, já vai ganhando ali, XP ali, para evoluir aí, nosso, nosso personagem, então, bora pegar aqui, rapidão, ó, nosso vídeo, tá agando até demais, então, eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, e vou pegando aqui, o recurso no próximo vídeo, eu vou voltar lá na nossa base, e a gente já vai poder, fazer nossos negócios, que a gente vai precisar ali, que é a nossa, coisa a vocês, que é o chuveiro, e, a, como é que eu digo, qual foi, e o negócio para pegar água, foi, foi isso que eu disse a vocês, então, é o final do vídeo por aqui, então, galera, vou ficando por aqui, pedindo, até já, você se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo, fui, e até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau,